Música Olha, hoje uma noite especial aqui no Museu Pelé, não é? Uma proposta muito interessante e inusitada da RM, que faz consultoria, auditoria, contabilidade. Está completando 25 anos, é fundada em 1990 e hoje propôs aqui aos seus convidados um passeio, uma visita ao Museu Pelé. Estou lá do Marcelo e da Cláudia Garuti, não é? Eles estão memorando aqui esses 25 anos de empresa. E em 25 anos, uma empresa que atua na área de contabilidade e auditoria, percebeu, passou por várias mudanças, não é, Marcelo? Hoje em dia a gente tem um outro conceito desse profissional, não? Ah, sem dúvida. O segmento de contabilidade, de auditoria, sempre é uma necessidade porque toda empresa precisa desse suporte. E a gente está batalhando aí no dia a dia com os planos econômicos, na hiperinflação, agora na inflação baixa, mas numa inflação agora altíssima em relação ao que a economia está crescendo, né? Então é uma dificuldade e um desafio porque nós somos um braço do empresário que ajuda ele se manter. Porque se a gente não atuar com eficiência, talvez a geração dos tributos na empresa fique comprometida. São muitas obrigações acessórias. Infelizmente, o governo impõe aos contadores um volume de trabalho relevante. Mas a gente tem que atender essa demanda e ainda orientar o empresário das melhores alternativas, das melhores perspectivas tributárias. Porque senão ele pode enveredar por um caminho que pague mais imposto, que não posicione corretamente o seu negócio. O que foi determinante para que você seguisse essa carreira? Qual foi a inspiração? Tem pai, tem mãe, tem alguém na família que virou referência? Não, na verdade foi assim. Nós nos conhecemos e começamos a namorar na faculdade. Já na faculdade. Eu fazendo economia e ele contabilidade. Mas cada um de vocês, a tua história, por que é que você... A minha, eu fui fazer economia. Eu fui fazer economia sempre com essa coisa de orçamento, de número, que eu sempre gostei. Mas eu de pai já era, meu pai fez técnico de contabilidade, também trabalha na área. Mas engraçado é os meninos agora, que nós temos dois na área não de contábeis, mas também atuando na parte matemática. Um formado já e o outro agora está fazendo engenharia de computação, de produção e também que é área de matemática também. E tem um que está fora do país, que fez hotelaria. Esse ele pede DNA. Esse puxou o bisavô italiano, Guido Garuti. Garuti, a empresa começou no Guarujá, né? Mas logo no ano seguinte, em 1991, ela já se transferiu aqui para Santos, né? É, exatamente. No Guarujá a gente começou com o meu primeiro sócio, o Arthur Rodrigues. Sim. E depois de um ano e meio, a gente já estava em Santos, a RM do Guarujá se juntou com dois outros escritórios e eles fizeram um escritório maior no Guarujá. Mas eu já começava a atuar no ramo de auditoria, consultoria. Esse cliente que precisa um pouco mais de atenção para o desenvolvimento do trabalho dele. E aí, nesse momento, a gente passou a atuar em Santos desde 92, né? E quando a gente fala em auditoria, a gente imagina logo assim, aquela coisa de, olha, deve estar havendo algum tipo de coisa errada. E não é isso. A auditoria, ela serve também para nortear, saber onde é que estão os erros, onde podem ser feitas as economias, o enxugamento de repente de um quadro de funcionários ou de repente de um processo de trabalho. A auditoria serve para isso, né? O trabalho de auditoria hoje, ele é muito mais de um trabalho de auxílio, de uma ferramenta de gestão, porque eu costumo dizer o seguinte, nós vamos ser um fiscal que vem antecipado, sem a multa. Nós vamos recomendar todas as melhorias que você pode fazer, se você estiver descumprindo uma norma, nós vamos te avisar e você antecipadamente vai poder corrigir. E nessa auditoria é comum, Garuti, vocês observarem de repente modos de operação que de repente poderiam ser simplificados, poderiam gerar economia, maior produtividade para a empresa, serve para isso também. O que vocês entregam aí, no final da auditoria, vocês entregam um relatório de recomendações, não é isso? Exatamente. Nós temos dois tipos de trabalho, você tem um trabalho de auditoria essencialmente para você opinar sobre o balanço, mas dentro de toda essa condição de você poder chegar à conclusão que aquele balanço está correto, você passa pela análise dos controles internos da empresa. Então, departamento pessoal, tesouraria, faturamento. Aí você encontra, por exemplo, Pedro, outro dia eu estava em um cliente e a gente fez uma carta de circularização para banco para confirmar informações. Os saldos estavam batendo, aí o banco relacionou os procuradores. Estava autorizado para assinar como procurador um funcionário que tinha saído há quatro anos. Nossa, que perigo, hein? Ainda estava com a ficha para assinar pela empresa lá dentro do banco. Olha que perigo, ainda bem que esse funcionário... Ele saiu, não me recordo agora se foi demitido ou se ele pediu demitido, mas se esqueceu que ele era um procurador oficial e assinava pelo banco, esse tipo de coisa... E aí não anularam, não cancelaram essa procuração dele. Então o auditor detecta esse tipo de coisa. A gente falou sobre a certificação digital, foi um alvoroço lá, Cláudia? Houve aí algumas, principalmente que as escritores mais antigos, mais tradicionais, tiveram aí uma certa dificuldade de se adaptar? Tem, tem, até porque tem exigência de documentação que o cliente até então não precisava mandar e agora ele tem que informar, ele tem que tirar, então tem um pouco de resistência também dele não entender, porque agora tem que saber de tudo. Ou seja, você tem que me passar para poder validar isso. Deixa eu contar uma novidade para vocês muito boa, porque a RM está comemorando 25 anos, a gente está apresentando aí uma novidade, porque eu já fiquei sabendo, o jornalista acaba, não é, fuçando um pouquinho, né, e parece que estão colocando o pezinho na capital já. Vocês estão no Brasil inteiro, né, mas estão abrindo uma unidade, ou pretendem abrir uma unidade na capital? Exatamente, eu acho que se a gente fica parado, fica para trás. Então, o desafio que eu me impus quando o escritório fez 20 anos, que em 5 anos eu gostaria de ter uma RM em São Paulo. E a gente investiu num imóvel do lado do local... Planejamento exato, né? Do lado ali da estação Jabaquara, para poder ser fácil chegar e sair, e além do que, estando ali no Jabaquara, você poder se locomover para os principais locais de atendimento ao cliente através do metrô. Fantástica localização. E a RM aí, em um ou dois meses, estará em São Paulo também, se Deus quiser. Olha que legal, que boa notícia. Para o desafio dos sócios que estarão aí numa festa de 50 anos, porque eu tenho um planejamento sucessório que não é com filhos, é com as pessoas que estão lá dentro. Meus sucessores foram empregados que começaram como estagiário e estão aqui no topo da pirâmide, já junto conosco. Você vai conhecer duas delas e eu espero que elas estejam fazendo a festa de 50 anos com você presente. Olha, deixa eu conversar com elas aqui, que foram mencionadas pelo garoto, a Vânia Medeiros e a Daniele Rodrigues, que foram mencionadas como sucessoras, né? Aliás, olha, como o garoto gosta de fazer planejamento, ele já falou assim, olha Pedro, na festa dos 50 anos, a RM está completando 25 anos, no último dia dos 8 de junho, para ser bem exato, e aí ele falou, na festa dos 50 anos, você vai entrevistar as duas como as comandantes lá da RM, então que responsabilidade, né? Uma responsabilidade enorme, um prazer enorme. Eu até quando abri meu bate-papo com o garoto e com a Cláudia, eu dizia o seguinte, ao longo desses 25 anos, como houve aí uma aceleração, uma progressão na área de vocês, nós tivemos aí, recentemente, a certificação digital, na área de auditoria também, cada vez mais as pessoas se conscientizando da necessidade, da utilidade da auditoria, como um braço, como uma ferramenta, como um relatório para melhorar a produtividade, né? A gente percebe que a área de vocês vem sendo cada vez mais valorizada, né? Isso, o contador hoje em dia é uma ferramenta a mais para os empresários, né? Você tem aquele profissional que a gente tinha raiva, falava, só me dá conta para pagar. O antigo guardador de livros, né? Não, não, hoje em dia tem mais ferramentas para dar mais auxílio ao empresário, da posição da empresa, como está a posição financeira e algumas coisas auxiliares de ser sentida. Hoje nós temos tantas alternativas, né? De, não sei como é que eu defino isso, de registro da tua empresa. Você vai abrir uma empresa, ou mesmo você que já tem uma empresa, existem alternativas, tem o simples nacional, tem lucro presumido, tem lucro real, tem uma série de outras alternativas e à medida em que o profissional realmente faz uma boa análise, ele consegue fazer com que a pessoa, dentro da legalidade, o empresário possa até economizar dentro dessa carga tributária dracônica que nós temos aí na verdade. É, deveria ter até um curso para abertura de empresas, tipo empresário, porque você tem que saber uma série de coisas que o empresário não tem essas informações, né? É por isso que o empresário tem que deixar na mão do contador, né? É, a gente tem avaliação do tipo de atividade, do tipo de faturamento, tem todo um planejamento para enquadrar diretamente em uma posição mais exata de apuração dos impostos e tudo mais. E, Ana, me diga uma coisa, em uma auditoria ou em uma consultoria, que também faz parte do leque de serviços da RM, vocês conseguem detectar isso? Que, de repente, a empresa está enquadrada num segmento que ela poderia estar em outro economizando impostos? Não, sim, com certeza, a gente consegue detectar, até pelo, foi como a Daniela falou, é pelo faturamento, existem regras que a empresa tem que seguir, então numa auditoria a gente consegue informar que não está no, não está no adequado, exatamente, não está sendo tributada pelo adequado, além dos controles internos, né, que é o forte da auditoria para melhorar procedimentos e para a empresa poder ser mais ágil em tudo. Fernando e Marcelo Antônio da Costa, dois que são da Casa Parafuso, né, e o Garuja estava comentando conosco aqui a respeito desse momento em que ele está aqui comemorando 25 anos da RM, em pleno Museu Pelé, não é, e eu certo de que ele era um Santista roxo, né, escolheu o Museu Pelé para fazer e não é, né? Não, o Garuja, infelizmente, ele é São Paulino. Mas foi com vocês, né, para o Beno Salles, não foi? Para o Montevidéu, aliás. Foi comigo na final da Libertadores, Santos e Bolta. É, e aí, pé frio danado que o Santos perdeu 2x1, não foi esse jogo? Foi, perdemos, infelizmente. Mas foi bom pela parceria aqui com ele. É, não é brincadeira, não é pé frio não, o pé frio foi o Fábio Costa daquele jogo que acabou, né, falhando ali no segundo gol. O Garuja, ele tem cadeira cativa para o Santos, ele é São Paulino, mas tem um carinho todo especial e está cercado de Santistas, não é, Fernando? Sim, sem dúvida. E amigos Santistas, né? Tem, bastantes amigos. É, não é? Quantos anos tem a Casa do Parafuso? 54 anos. 54, vocês estão conservados, hein? Quem fundou a empresa? Meu avô, desde 1961. Já conhecei o nome, Fantasia, Casa do Parafuso? Sim, Casa Parafuso. E no início era o quê? Era uma loja com prateleiras, com caixas vazias, só parafuso. Ah, é? Hoje a gente tem... Hoje não dá para viver vendendo só parafuso. Não dá só de parafuso. Então a gente ampliou até a loja agora, abriu uma Costa Par, que a gente trabalha com o Garuja há 15 anos também na RM, aquele que cuida dessa parte nossa lá da empresa. Quais são os produtos que vocês comercializam hoje? Hoje a gente tem a linha completa de parafuso, ferramenta, ferragens e agora com essa nova loja a gente abriu a linha de solda, IPI e ferramentas. Máquinas, né? Máquinas também. Máquinas também. Máquinas também. Furadeira, parafusadeira. E me diga uma coisa, Fernando, vocês têm aí uma... além da amizade que vocês têm muito forte com o Garuti, vocês contam com ele necessariamente na administração da empresa, na orientação, norteando com relação a onde vocês se enquadram melhor em termos de carga tributária, mesmo na distribuição dos colaboradores da empresa? Ah, não. Sem dúvida. Sempre que a gente precisa, a gente liga, marca a reunião, ele está sempre atendendo, sem problema nenhum. E ele é um fanático pelo que ele faz, né? Ele adora. Ele gosta e... e sempre que... desde esses 15 anos que nós estamos com ele, nunca tivemos problema, sempre bem atencioso. Olha, há aproximadamente 11 anos atrás, eu estava... deixa eu pôr a mão aqui do lado da Andréa, Guimarães. Há aproximadamente 11 anos atrás, eu estava inaugurando a Perfil, a Agência do Turismo. Estava aqui ao lado da Andréa, fazendo lá um coquetel de inauguração. A Andréa que já tinha, apesar de muito jovem, já tinha uma experiência no trade turístico, né? E naquela ocasião, o Garuti já era, a RM já era, a empresa que fazia toda a parte contábil da Perfil. E olha que gostoso, 11 anos depois, né? A empresa, graças a Deus, prosperou, a empresa cresceu, nós temos nos encontrado em vários eventos aí do segmento e as parcerias sólidas permanecem, né? Que bom que vocês, além de vocês serem teus contadores, a empresa que cuida da tua contabilidade, vocês também são as responsáveis por fazer todo o planejamento e viagem deles, né? Sim, então é uma satisfação imensa participar desse evento. Eles são, assim, pessoas muito queridas. São, né? São, além de grandes profissionais, né? Eles são meus contadores, são contadores da Perfil desde sempre e também tem o privilégio de fazer as viagens, de organizar as viagens dele e da família. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nós tivemos recentemente, né? Um anúncio, né? Um triste anúncio, né? Do pedido de recuperação judicial pela Nascimento Turismo, que era uma empresa de renome, de alto conceito, com 54 anos de mercado, né? E muitos clientes turistas que haviam comprado seus pacotes, suas passagens, suas hospedagens com a Nascimento Turismo, ficaram preocupados, né? E aí eu tava conversando com a Andréia Espeitriz, fora do ar, e ela me disse, me deu uma satisfação muito grande e vontade de transmitir isso, reproduzir isso pro nosso telespectador, que todo mundo que havia comprado com você pacotes da Nascimento, chegou lá, você já tinha resolvido. A pessoa não teve nem que falar, olha, aguarda um dia, aguarda dois dias, já tava resolvido, né, Andréia? Que bom poder fazer isso, né? É, realmente, né? É que a questão também, assim, muitos anos no mercado você já tem uma certa bagagem e pra mim o mais importante é o cliente sempre, né? Então, realmente, a gente correu na frente. Como é que foi a reação do teu cliente quando chegou lá e tava resolvido? Olha, os meus clientes, na verdade, a maioria que estava em viagem tinha muita gente, digamos que nos quatro cantos do mundo aí, é, e nenhum deles sentiu realmente o que nós passamos aqui. Todos eles, quando chegaram no destino, já tava tudo resolvido, tudo certo, alguns só ficaram sabendo da notícia quando chegaram aqui. E é que eles estavam com viagem marcada ainda? Olha, todos eles, nós conversamos e tal, e já reacomodamos, são todos com a viagem já praticamente tudo certo, sem alteração de destino, de data, de hotel, de lugar, nada. Graças a Deus tá tudo certo. Tchau. 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 Tchau.